Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra você que gosta de estudar e não tem o que fazer nas férias. Se você não gosta de estudar e tem o que fazer nas férias, esse vídeo não é pra você. No vídeo de hoje falarei pra vocês 5 coisas para aproveitar das suas férias com mais produtividade. Mas antes de assistir o vídeo já dê seu like, se for novo no canal já se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos da escola. A primeira coisa que você pode fazer é ler livros. Pega todos os livros que tem aí na sua casa e vê qual você mais gostaria de ler. Ou se você não tem muito livro, eu fiz um vídeo no meu canal ensinando como baixar todos os livros, até mesmo lançamentos de graça na internet. Vou deixar o link aqui na descrição. A segunda coisa que você pode fazer é se dedicar a fazer cursos. Além de aumentar a sua inteligência, você ainda destrai seu tempo. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor para o seu futuro. Aqui no canal eu também já fiz dois vídeos de como fazer cursos gratuitos. Tem muitos cursos por aí de graça, então aproveite essa oportunidade, aproveite bastante suas férias e faça esses cursos das áreas que você mais gosta ou até mesmo as áreas que você não gosta. Porque é sempre muito importante a gente descobrir coisas novas. Eu, por exemplo, faço curso de marketing, empreendedorismo, alta produtividade, organização financeira, organização de tempo, curso de inglês, diversos cursos. A terceira coisa que você pode fazer é assistir palestras. Aqui no YouTube tem bastante palestras de pessoas que começaram bem lá de baixo e chegaram num sucesso gigantesco. Em breve eu farei um vídeo com as cinco melhores palestras que eu já assisti. Quarta coisa, assistir vídeos inteligentes. Vídeos que agreguem conhecimentos, vídeos que sejam úteis, vídeos que te animem. Por exemplo, vídeos de pessoas dando dicas de estudo, vídeos de pessoas dando dicas de como você ser melhor. Como você ser mais produtivo, como você lê mais livros, como você ter o hábito de estudar mais. Essas pessoas só te fazem progredir. Então tire um tempo pra ver vídeos inteligentes. E a última coisa que vocês podem fazer, que vai com certeza melhorar muito o futuro de vocês, é investir em estudar inglês. Tem vários sites que oferecem cursos completos de inglês totalmente gratuito. O inglês abre portas e muda vidas. Então aproveite suas férias, pega lá um site que oferece o curso, maratone, crie um caderno só pra inglês, compre livros e aproveite, porque é muito bom. Deixa eu explicar pra vocês uma técnica que eu fiz de ter a possibilidade de viajar. Eu achava que não ia fazer nada nas férias. Então eu peguei esse meu calendário e coloquei todas as opções citadas. Aí eu organizei por dias. Coloquei fazer cursos na segunda, ler livros na terça, ver vídeos inteligentes na quarta, na quinta estudar inglês e na sexta gravar vídeos. Aí depois eu inverti. Fui mudando as atividades pra diferentes dias, pra não ficar toda segunda-feira curso ou toda terça-feira livros. Então eu coloquei na segunda semana de julho livros, vídeos inteligentes, gravações, cursos e inglês. Na terceira semana, coloquei vídeos inteligentes, inglês, cursos, gravações e livros. Na última semana de julho, inglês, gravações, livros, vídeos inteligentes e cursos. Assim não fica pra você algo cansativo. E eu deixei bem claro pra mim mesmo que eu só faria essas atividades se eu não tivesse exatamente nada pra fazer. Caso aparecesse pra mim algum passeio, alguma viagem como apareceu, eu ia deixar de fazer isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essas férias com muita produtividade, que você tenha um crescimento mental. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não vai fazer nada nas férias e que você só quer o bem dele. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho